O número de novos microempreendedores individuais dos MEIs abertos no estado de São Paulo foi maior do que o de empregos formais criados pela iniciativa privada neste ano. Mas o chamado empreendedorismo por necessidade na falta de vagas formais preocupa especialistas. Foi depois de perder o emprego e ficar meses sem trabalho que Rinaldo decidiu abrir o próprio negócio. O marceneiro começou a confeccionar brinquedos de madeira em plena pandemia. Eu levei esse baque, mas eu consegui focar naquilo que eu queria, que é trabalhar por conta. Além de muita persistência, Rinaldo também contou com o talento que tem. No começo tem uma certa dificuldade, mas agora eu estou bem, eu consigo fazer muitos trabalhos. E eu só estou esperando essa economia nossa dar uma esquentada para a gente bombar nas vendas. Ele e outras pessoas vivem hoje a mesma realidade. Um levantamento do SBT Interior, com base nos dados do Caged, da Receita Federal, mostra que o número de microempreendedores individuais abertos este ano no estado de São Paulo é maior do que o de novos empregos formais criados. De janeiro a maio, o estado apresentou um saldo positivo de novas vagas. Foram 218.247. Entretanto, no mesmo período, 289.474 trabalhadores se formalizaram como MEIs, ou seja, um aumento de 32%. Quando você se estabelece como uma empresa, você precisa pensar em resultado do negócio, né? Porque, afinal de contas, a tua renda depende disso. E isso, a não percepção dessas questões, pode levar esses trabalhadores a fracassarem na sua intenção. Do ponto de vista da economia, isso é muito pior. Por quê? Porque todo o sistema tributário, previdenciário brasileiro, está baseado no trabalho assalariado. Então, você vai recolher menos impostos como MEI do que você recolhia como assalariado. Apesar de muita gente ter se sentido na obrigação de empreender para conseguir sobreviver, os reflexos negativos sentidos pela economia podem ser revertidos. Mas isso leva tempo. Nós vamos ter que pensar como retomar o debate sobre a reforma trabalhista. Por quê? Porque a reforma trabalhista está entre os elementos que abriu ali uma fissura e é por ali que está passando essa ideia do autoestabelecimento para produzir. Por quê? Porque a reforma trabalhista está entre os elementos que abriu ali uma fissura e é por ali que está passando essa ideia do autoestabelecimento para fazer o autoestabelecimento para fazer o autoestabelecimento para fazer o autoestabelecimento para fazer o autoestabelecimento. Então, vamos lá.